A operação policial foi realizada na Zona Rural de Governador Valadares. Com uma paz de 20 anos, ele foi preso em uma moto com indícios de adulteração. Foi apreendido durante uma fiscalização que faz parte da Operação Rota Segura da Polícia Militar Rodoviária. O caso foi registrado na MGC 451. É ali em Chonim de Cima, né? É, o subtenente Eliomar Araújo, meu amigo, meu amigo pessoal, Eliomar Araújo, ele estava na socorrência. Você vai contar como que aconteceu. Põe ele pra falar aí, Jairão. Realizamos a Operação Rota Segura na MGC 451, no distrito de Chonim de Cima, quando abordamos a motocicleta e constatamos que ela não tinha placa de identificação alfanumérica. Bem como o chassi estava suprimido, estava raspado, né? Ao consultarmos o número do motor via sistema informatizado, constatou-se que aquele motor parecia uma outra motocicleta. Ela foi apreendida, o indivíduo foi preso e conduzido à delegacia. Ele se comprou de um cidadão no mesmo distrito, né? No valor de R$ 2.000. Fica a dica aí, né? Quando a esmola é demais, tem que desconfiar. Uma moto dessa, com valor de R$ 2.000, tem que desconfiar. Não é um produto lícito, né? A polícia segue a trabalhar. A pessoa, ah, eu vou comprar essa moto assim, sem assado, que eu vou usar lá na zona rural. Não adianta, gente. A lei está em todo lugar, ué. Poxa.